Pra te segurar Eu também te solto a se aventurar Quando recordar dos momentos lindos Que vivemos juntos Mesmo em outros braços Vai sentir saudades Vai querer voltar Vai chorar por dentro Pra que ele não veja O pingo do seu pranto E lembrarás a dor Dos meus olhos tristes Que te amam tanto Que te amam tanto Que te querem tanto É muita paixão pro homem só Você quer sair pelo mundo afora Abandona tudo Abandona tudo A verdade te falo Sem isso a alma tem as rédeas soltas Igual as rédeas Igual as rédeas do meu cavalo Quando recordar dos momentos lindos Que vivemos juntos Mesmo em outros braços Mesmo em outros braços Vai sentir saudades Vai querer voltar Vai chorar por dentro Pra que ele não veja Pra que ele não veja O pingo do seu pranto E lembrarás E lembrarás a dor Dos meus olhos tristes Que te amam Que te amam tanto Que te amam tanto Que te querem tanto Decidi de vez Soltei as suas rédeas Apesar E lembrarás Então Ou Ou Ela Ou Ou Se Ou 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 Tchau.